Na terça-feira, 9 de julho, foi aprovado pela Câmara dos Deputados, com 437 votos a 1, a versão final do novo ensino médio. O projeto passou por alterações em relação à versão apresentada ao Senado Federal. E agora, aguarda a sanção do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. As novas regras vão começar a valer a partir de 2025. E para entender melhor o que muda, é que nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a Marisete Bazé, ela que é coordenadora de educação do Estado em Três Lagos. Bom dia, Marisete, e obrigado, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Israel, bom dia aos ouvintes. É muito bom estar aqui e passar essa informação do que vai acontecer no ano de 2025. Pois é. E o que muda, literalmente, para esses jovens? A nossa preocupação, Israel, inicial, era que houvesse o espanhol como disciplina obrigatória. Mas, graças a Deus, isso não passou, porque a gente teria que mudar a grade. Quando eu digo graças a Deus, que a gente é favorável que língua portuguesa, matemática, seja ampliada, mais aulas. E isso aconteceu, graças a Deus. Hoje a gente tem 1.8 de língua portuguesa e matemática, e isso vai ser aumentado para 2.4. Muito bem. A carga de 3.000 horas do ensino médio, 200 dias letivos com 5 horas cada, ou seja, 1.000 horas por ano, isso muda também? Sim, nós já, graças a Deus, Mato Grosso do Sul é o estado que será menos impactado. Porque a gente já vem nessa versão do novo ensino médio, né? A gente já tinha implantado isso em 2023, e em 2024 houve uma especulação para essa mudança, e graças a Deus, nosso secretário de educação, professor Helio Dyer, não mexeu, né? Ele já tinha implantado, ele permaneceu. Então, Mato Grosso do Sul será menos impactado. Agora, Marisete, quando a gente fala em novo ensino médio, é a questão da carga horária dessas aulas e a implantação de novas disciplinas? Vai ter um aumento nas aulas de língua portuguesa e matemática. A grade curricular tem que se adequar para isso, né? Hoje, por exemplo, vai aumentar a carga horária, os nossos alunos já têm esse aumento da carga horária. O ensino médio hoje, ele sai em meio dia, que é para cumprir essa carga horária. Durante esses três anos, ele tem que ter o cumprimento dessa carga horária. E ele pode fazer uma escolha, né? Ou ir para o curso técnico, ou escolher os itinerários, que são as áreas afins que ele tem aptidão. Antes da gente entrar nessa área afins do curso técnico, como especialista em educação, o aumento desta jornada de horas-aulas, isso tem um resultado positivo? Tem, tem sim. É, porque o aluno fica mais tempo na escola, né? Escolhe a disciplina da sua aptidão, né? Você pode ver que no ano de 2023, a gente teve o maior número de alunos aprovados no Enem. Né? E hoje, você viu que nessa nova versão, as disciplinas do Enem serão as mesmas que estarão nessa mudança do novo ensino médio. Ou seja, agora o aluno vai escolher a sua área, né? Isso. E vai ter o curso técnico também. Isso já acontece aqui em Três Agoas, no estado de Mato Grosso do Sul também. Ele faz o ensino médio, junto e em paralelo também tem esse curso técnico? Isso. E esses cursos técnicos são o quê, Marisete? Sobre a escolha dele. Por exemplo, ah, eu quero, eu não quero fazer os itinerários, né? Que itinerários também é a aptidão dele. Eu quero ir para um curso técnico. Ele pode fazer. Tá? E durante os anos, por exemplo, vamos que é três mil horas. Durante o ano, ele já vai receber esse certificado, né? Eu fiz o ensino médio de vendas, né? É a minha aptidão. Aí ele vai recebendo essa certificação até a formação. Nossa, muito bem. É que na minha época, ó, veja só, Marisete. Na minha época, o ensino médio era o ensino científico, né? E tinha a... Tinha o normal, né? Magistério. Magistério. E a contabilidade, é isso? Sim. Né? Isso. Aí você, quando terminasse, você podia escolher. Eu fui para o científico, que eu gostaria de ir para a área acadêmica de universidade. Mas tinha o magistério, que você já saiu com o curso técnico para ser professor. Isso. E a contabilidade. O que agora, desse novo aí, o que são esses cursos técnicos? Você falou assim, de vendas. Mas quais outros cursos técnicos ele pode escolher? Tem jurídico, na área jurídica, né? Na aptidão dele, ele pode escolher. Todas essas escolas já estão aptas, prontas, já para trabalhar com esses alunos? Ismael, não foi fácil. É. Quero te dizer para você que a gente sofreu muito com essa mudança, né? Porque nós tínhamos professor que dava aula, tanto no estado como no município, no mesmo período. E a gente teve que fazer essa parceria, né? Com a Secretaria Municipal de Educação e mudar o período desse professor para que ele não fosse lotado no mesmo período. Nós tivemos que sentar com todos os diretores e falar, olha, o professor de língua portuguesa, ele vai estar segunda-feira na Escola Jomap, terça no Dom Aquino, quarta na Edvardes, quinta, organizar tudo isso nas escolas. Para que houvesse esse compromisso nosso, né? De cumprir essa legislação e fazer com que funcionasse. Nossa, realmente é um desafio muito grande. Foi um desafio muito grande. Essa mudança, você fala que Mato Grosso do Sul não será muito impactante, porque já está pronto ou ela vai ainda sofrer algumas alterações? Então, ainda isso vai sofrer algumas alterações, porque hoje tem quatro aulas de língua portuguesa, quatro de matemática, isso vai ser aumentada, né? Mas isso é para estudo do ano que vem, porque nós vamos, então, aumentar a grade curricular. A minha pergunta pode até parecer repetitiva, Bazé, mas é a que a gente gostaria de entender, porque o que a gente acompanha desses alunos, por exemplo, o aluno, a aula hoje começa sete horas da manhã, o matutino, certo? Sim. É que muitas escolas também são período integral. Isso. Mudou, tem, né? Agora, essas escolas que ainda seguem aquela... Que não são período integral, é isso? Não são, é isso. Tá. O desgaste desse aluno, prender ele, prender não, segurar ele por mais tempo, isso pode ter justamente esse desgaste ou não? O aluno, ele já está já ambituado, já está familiarizado nesse ambiente. É, na escola integral, né? A gente recebe pais, às vezes, que não querem deixar o filho na escola integral. Ah, eu quero que meu filho vá fazer outra coisa no outro período. Né? Atividade complementar. Isso, ou um esporte. E eu não quero deixar ele numa escola integral, né? Certo. Mas você sabe que a nova proposta, né, do Ministério da Educação é ampliar as escolas integrais. Então vai levar pra isso todas as escolas, né? A gente vai se adequar. Por exemplo, no ano de 2023, eu já tive uma reunião e disse que não teria condições de inaugurar mais nenhuma escola integral em Três Lagoas, que nós não teríamos. Aqui hoje são quantas? São três. São três escolas em tempo integral, né? É. São três. São quantos alunos nessas escolas? Você tem... Sim, média de 300 alunos. E elas também passarão por essa mudança? Sim, também. Como é que funcionam essas escolas integrais aqui em Três Lagoas? Eles ficam o período integral até quatro e meia da tarde. recebendo aula... Aula, eles já recebem café da manhã, aula, almoço, né? A hora da escuta. A grade curricular dessas escolas, que eu queria entender um pouco mais. São todas adequadas para isso, tá? Então, além de... Eles têm professores itinerários na hora do almoço, que fica com eles, que conversa com aluno, que faz a escuta desse aluno. Olha só, hein, gente. É novidade para mim, viu, Bazé? Porque realmente a gente está fora da escola, né? Há tanto tempo. E a gente sabe que existe. É claro, a gente passa em frente, sabe que existe. Mas, assim, a grade curricular, o que realmente acontece dentro de uma escola, olha, é novidade. Agora, Bazé, é claro que você é do Estado, mas essa mudança também vai ser aplicada no município? O município não tem ensino médio. Então, ele não vai receber essa mudança. Né? Só o Estado, porque é o Estado que tem, porque o Plano Nacional de Educação já organizou tudo isso, né? O ensino médio. O ensino médio é de responsabilidade do Estado. E o Fundamental 2. E o município, ele é responsável pelo Fundamental 1. Ou seja, o início, as crianças... Início. Vai ficando adolescente, já passa para o Estado. Já passa para o Estado. E o Estado faz a preparação desse jovem para o mercado de trabalho ou para a área acadêmica. É, nós já temos hoje alunos, né? Olha que maravilha. Nós somos inéditos, Terezagoas. Que nós temos alunos que fazem estágio já do Estado, né? Várias empresas já contratam. Direto da escola? Direto da escola. Que bacana, hein? Isso é muito bacana mesmo, saber que as empresas já vão direto na escola buscar essa mão de obra, né? A gente sempre fala da oportunidade, da qualificação. Está aí uma boa notícia. Mas é, para os professores também é um desafio muito grande, né? Essa jornada, essa carga horária. Eles recebem várias formações, né? É formação anual, para que ele tenha todo esse preparo junto com esse aluno. Porque mudou toda a forma de ensinar. Eu estou aqui ainda tentando entender, viu, Bazé? Eu acredito que o senhor também, né, Totó? Porque o senhor também, né? Olha que coisa, hein? Mas, enfim, se é para o bem... A gente tem, assim, porque, olha, você pode notar que em Mato Grosso do Sul, a gente tinha uma decadência nos Enem, né? Só passavam alunos que faziam escolas privadas, né? E os nossos alunos, enquanto diretor, eu sempre falava, vamos estudar. Vamos estudar. As escolas públicas, universidades públicas, são para nós, né? E vocês estão deixando que outros alunos que tenham condições peguem essa sua vaga. Olha... Né? Então a gente está mudando essa história nas universidades federais. Olha só, e antes que me pergunte, tá? Saudades da Escola Estadual Vespasiano Barbosa Martins, rua 13 de Maio, Campo Grande, e depois Escola Estadual Joaquim Murtinho, onde eu terminei meu ensino científico. É, deixa eu falar do Benjamin Constant lá em Modrina também. Então somos todos alunos da rede... Escola Pública. Escola Pública. E olha que o Joaquim Murtinho, você conhece. Conheço lá. Sabe que lá era acirrado uma vaga na Escola Joaquim Murtinho. Ou seja, é a valorização da escola. E é tão bom quando a gente vê a escola, né? Tanto do município quanto do estado, sendo valorizada, né? E esses alunos dando essa resposta. Isso, nós tivemos um evento no SEBRAE, onde estava o doutor Estênio Congro, e a gente levou os alunos do ensino médio para que desse seu próprio testemunho. E quando terminou, ele me procurou e falou, mas é, não sabia que isso acontecia nas escolas públicas. Estão de parabéns, mas ainda a gente deve muito para esse aluno, né? Nós temos que adequar mais nossas escolas, né? Organizar o banheiro das meninas, né? Fazer todo aquele aconchego para que ele tenha, na hora desse almoço, né? Os seus cantinhos para conversar, para fazer essa escuta com o professor, para soltar para fora as suas mágoas. O que está afetando ele de não estar tendo um ensino de qualidade? É, a gente tem por isso, mesmo que a gente pensa que o nosso aluno tem que sair da escola já, né? Com o seu ideal. E é tão bom essa época de escola, né? Na escola, minha juventude, onde aconteceu as melhores coisas. Tanto para o ensino, para a diversão, para o esporte, para os amigos. É muito bom esse período da vida desse adolescente. A gente realmente tem razão. E assim, olha, e até fazer assim um elogio ao nosso secretário de educação, né? Professor Helio Daya, o nosso governador, que eles amarraram todas as situações. Por exemplo, a gente tem uma parceria com o Ministério do Trabalho, né? Se um pai for pedir para o aluno passar para o noturno, a gente faz toda uma interrogação. O porquê? O porquê. Ah, eu quero, eu trabalho, eu quero que ele cuide do meu filho. Não vai. Não estuda no noturno. Hoje, para estudar no noturno, tem que trazer uma declaração CNPJ da empresa, né? E porquê que ele está indo estudar no noturno? Não existe mais essa escravidão. Olha aí, que coisa, hein? Muito bem. Sete horas e vinte e um minutos, eu conversei aqui com a Barisete Bazé, ela que é coordenadora de educação do estado aqui em Três Lagoas, falar um pouco dessas mudanças do ensino médio que começam a valer a partir de dois mil e vinte e cinco. E como ela mesmo disse, Mato Grosso do Sul será pouco impactada, porque por aqui as escolas estaduais já estão aplicando essas mudanças e mudanças positivas. Não é mesmo, Bazé? Obrigado, tá? Graças a Deus. De nada, eu que te agradeço. De nada, eu que te agradeço.